Nadir Bezerra, de Barra de Jangada, diz que durante o sono, ou até mesmo um cochilo, sonha bastante. Sonha, sonha, sonha. Ela quer saber se é normal a pessoa sonhar tanto assim. Bom, minha amiga, quem vai lhe responder é o psicólogo João Marcelo Costa por dentro. Nadir, acho que a primeira questão importante a ser destacada é que o sonho é uma coisa presente na vida de qualquer ser humano e diariamente nós sonhamos. Todos nós sonhamos todos os dias e a gente não pode entender isso, o fato de sonhar demais ou sonhar menos, que isso é algo ligado a um transtorno, a algo doença ou algo que esteja fora do normal. O importante é pensar a qualidade desse sono. É fundamental a gente poder avaliar como está a qualidade desse sono e, a partir disso, o que isso está representando e isso está repercutindo na sua qualidade de vida. Mas é fundamental pensar e talvez até procurar um especialista no sentido de talvez avaliar a qualidade desse sono e como também isso pode estar interferindo também na sua qualidade de vida. de fato, para o mato da qualidade desse sono realizado. Nós há muito adelante E aí